Casa cheia para receber os premiados pelos melhores trabalhos científicos realizados na instituição entre 2010 e 2011. Para a universidade isso é uma forma de valorizar o trabalho dos nossos grandes pesquisadores, de demonstrar o reconhecimento do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação para com aqueles que fazem da nossa universidade uma universidade cada vez mais forte, cada vez melhor. E não ganha apenas a universidade, mas também a comunidade. É reconhecer o trabalho da nossa gente e fazer com que eles tenham autoestima e tenham estímulo para continuar no seu trabalho, na pesquisa, para colocarmos o país num lugar que ele merece destaque na ciência no mundo inteiro. As homenagens contemplaram quatro categorias, Iniciação Científica e Tecnológica, Dissertações, Teses e Pesquisa Professor Warnick-Steven Kerr. A seleção dos trabalhos foi feita de forma minuciosa. Comissões externas à universidade, pesquisadores de renome de várias partes do país se reúnem aqui na universidade e selecionam os melhores trabalhos em cada uma dessas quatro áreas. O professor Marcos foi um dos premiados da noite. Ele é pesquisador e desenvolve trabalhos em várias áreas, entre elas indústria mineral e agroindústria, e também para empresas como Semig e Petrobras. Trabalho de equipe, de pessoas que acreditam no que fazem, gostam no que fazem, e eu sei que a universidade está cheia de profissionais assim, que amam a formação de recursos humanos, que amam ver esses alunos crescendo, vendo esses alunos desenvolver, fazendo pesquisas que sejam relevantes para a sociedade, e crescendo com isso, se formando com isso. Maria Fernanda venceu na categoria teses. Com o trabalho voltado para a área da saúde, ela espera colaborar com o setor. Minha graduação foi em engenharia elétrica, porém minha pós é em engenharia biomédica. O meu trabalho é focado na área de processamento de sinais biomédicos, mais especificamente no processamento de sinais de tremor humano. Além do certificado de premiação, os vencedores ganham passaporte para participação em congresso nacional ou internacional e auxílio financeiro para aquisição de insumos que deverão ser aplicados em novas pesquisas. Momento de alegria para os vencedores. É um reconhecimento de um trabalho de quatro anos, um trabalho que envolve várias pessoas, a família, os professores, os orientadores, os amigos. Então é uma alegria muito grande estar aqui reunido com todos eles para receber um prêmio. coração de um esforço, não um esforço meu apenas, mas de um grupo de pessoas. Se não fosse esse grupo de alunos que trabalham comigo, os colegas que trabalham comigo, não haveria prêmio algum.